Pessoal, vamos falar sobre a indicação do vice do Bolsonaro. Parece que vai ser o Braga Neto mesmo, ele confirmou ontem numa entrevista na internet. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luxus, Ains 10 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem teve um grande programa, uma entrevista com o Bolsonaro, no programa 4x4 na internet, chegou a ter 150 mil pessoas ao vivo no YouTube assistindo a entrevista do Bolsonaro, realmente uma coisa impressionante. E dentre as coisas que ele falou nessa entrevista, falou um monte de coisa lá, mas uma delas foi que ele confirmou que vai ser o Braga Neto mesmo o vice dele, que isso deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Segundo ele, ele chegou a cojetar outras pessoas, chegou a conversar com um monte de gente, mas no final das contas fechou com o Braga Neto mesmo. E, bom, esse tipo de coisa é aquilo, vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu acho que isso é uma oportunidade perdida, eu acho que Bolsonaro já tem o apoio da galera que é bolsonarista, então ele deveria buscar um vice que agregasse alguma coisa além disso para ele. Mas essa foi a decisão dele, então vamos ver aí como é que isso caminha. Tem um lado positivo, evidentemente, ter um aliado como vice é uma garantia maior de que não vai haver impeachment, de que não vai haver uma destituição ao longo do caminho, mas a verdade é que eu imagino que essa eleição precisaria conquistar um público diferente do público bolsonarista, seria realmente uma coisa interessante ele ter alguém mais de centro na vice-presidência. Mas, enfim, Bolsonaro deve entender disso melhor do que eu, eu imagino. Bom, então está confirmado isso, outra coisa interessante, ele ofereceu abrigo a Janine Anjas, que é aquela ex-presidente da Bolívia, que foi presa 10 anos, um absurdo aquilo, sem lógica nenhuma, ela cumpriu o que estava na Constituição, o Evo Morales que fugiu da Bolívia e quiseram colocar a culpa nela, prender a mulher, realmente um absurdo. Tomara que dê certo esse processo de extradição dela e que ela fique com um asilo político aqui no Brasil. Tomara que isso realmente dê certo. Pois bem, agora tem umas notícias aqui sobre pesquisas que o pessoal chega a ser engraçado como a imprensa esquerdista vive. Eles estão numa preocupação de fazer você acreditar que a pesquisa é verdadeira, que, cara, não tem jeito. Olha só, campanha de Bolsonaro admite desvantagem de mais de 10 milhões de votos. Olha só, desvantagem de mais de 10 milhões de votos é 5% de diferença. As pesquisas que tem por aí estão dando 20% de diferença para o Lula, chega a isso, né? A do Datafolha particularmente. As outras dão menos, tá? Tem pesquisa mesmo que dá em torno de 10 milhões de diferença, que são aquelas que dão 5%, o Paraná Pesquisa e coisa e tal. Agora, tem outras que estão dando 20%. Essas não têm lógica nenhuma, mas a esquerda quer forçar a barra. Não, olha só, até a campanha de Bolsonaro admite a desvantagem. Você vai fazer aqui... Quem é que disse isso? Aliados do presidente. Pessoa X. Ninguém sabe quem é. Ninguém deu a informação de quem é que diz que acredita nas pesquisas, né? No entanto, você vê essa situação, o pessoal querendo convencer todo mundo que não, as pesquisas são verdadeiras e coisa e tal. Aí você fica, poxa, por que esse pessoal quer convencer? Se eles acreditam que a pesquisa é verdadeira, por que eles precisam convencer as outras pessoas de que a pesquisa é verdadeira, né? Se a pesquisa já é verdadeira, que diferença faz se as pessoas estão convencidas ou não disso? E o caso é que eles explicam logo em seguida aqui. Aliados veem corrosão da confiança da candidatura de Bolsonaro. Esse é o ponto que eu falei pra vocês. Por que é importante pra eles dizer que Bolsonaro vai perder a eleição na pesquisa nesse momento? Porque eles precisam que os candidatos a deputado, a governador e coisa e tal se afastem de Bolsonaro. É isso que eles querem o tempo todo. É isso que eles estão tentando desde janeiro. Não conseguiram até aqui, porque, por óbvio, ficou claro pra todo mundo que essas pesquisas são falsas. Tá tudo errado ali. O pessoal tá inventando número no final das contas. Então, esse tipo de coisa, esse objetivo sempre foi esse. Foi afastar os deputados. Aquilo que eu falo pra vocês, isso é muito importante numa pesquisa. Ter apoio de deputados, de pessoas que estão se candidatando a deputado estadual, deputado federal, senador, governador nessa eleição, isso garante que Bolsonaro vai ter capilaridade, que vai ter gente buscando voto lá no fim do mundo, pedindo voto pra aquele deputado. E como o deputado tá apoiando o Bolsonaro, vai pedir pra Bolsonaro também. Isso é uma coisa que faz muita diferença nesse tipo de eleição. E é isso que esse pessoal tá querendo minar desde janeiro. A gente já viu esse papo lá em janeiro. Não que deputados do PL estão abandonando o barco e não sei o que lá. Nada. Quando teve a janela partidária, o PL aumentou um monte de gente. Um monte de gente foi pra base de Bolsonaro. Ninguém foi apoiar a Lula no final das contas. E aqui, de novo, os caras tão falando, não, que aliados. Quem é aliado? É a pessoa X. Ninguém sabe quem é. Ah, vem corrosão da candidatura de Bolsonaro. Quem foi o deputado que abandonou a candidatura de Bolsonaro? Que abandonou a corrente? Ninguém fala nada. Não tem um nome aqui. Porque eles sabem que não está acontecendo. Esse tipo de notícia eles colocam justamente pra tentar forçar acontecer esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, ele já vem com a desculpinha pra ver como é que vai mudar os números. Porque vai mudar os números. A campanha, pra quem não sabe, ainda não começou. A campanha vai começar final de julho, início de agosto. Quando os partidos forem fazer, de fato, as suas prévias, as suas convenções, desculpa. E as convenções vão indicar os candidatos. Os candidatos vão ser inscritos no TSE. Aí eles passam a ser candidatos mesmo. Se não me engano, é no início de agosto que começa a campanha pra valer. E aí, meu amigo, aí realmente a gente vai começar a ver as coisas se encaixando. Eu acredito que vai ter instituto de pesquisa que vai continuar mentindo até o dia da eleição. Datafolha? Não tem expectativa nenhuma. Então, Datafolha vai dizer que Lula ganhou até depois do Lula ter perdido. Mas outros institutos de pesquisa podem mostrar números bem mais razoáveis a partir daí. É o que a gente espera, né? É lógico aquilo que eu falo. Eu não acredito em pesquisa, principalmente devido à hora dessa pesquisa. O período que essa pesquisa está sendo feita. E as intenções que estão mais do que claras da imprensa esquerdista nesse caso. Agora, à medida que isso for chegando perto da eleição, evidentemente que não tem alternativa. O que a pesquisa indicar vai ter que ser tomado como verdade, vai ter que ser tomado como uma coisa mais razoável. Nem todas. Datafolha? Eu ignoro. Agora, outras pesquisas fazem sentido. O que diz aqui o Matheus Leitão? Que pesquisas abrem nos bastidores uma grande aposta para Bolsonaro, que é a pessoa envergonhada. Aquela pessoa que, na verdade, prefere votar no Bolsonaro, mas que na hora da pesquisa fica sem jeito de falar Bolsonaro, porque percebe que os entrevistadores são lulistas, porque percebe que tem um ataque da mídia tradicional muito forte contra Bolsonaro, e acaba falando o nome do Lula ao invés de falar Bolsonaro na pesquisa. Isso pode acontecer? Pode. Isso acontece de fato. Esse foi um dos motivos pelos quais o desempenho do Bolsonaro no primeiro turno, em 2018, foi muito melhor do que apontavam as pesquisas. As pesquisas apontavam ele bem atrás ali, indo para o segundo turno, mas bem com muito menos votos. No final das contas, ele quase ganhou no primeiro turno, em 2018. Teve muito mais votos do que estavam esperados. E esse efeito acontece também todo ano, quando ele se candidatava a deputado aqui no Rio. Nas pesquisas, ele nunca ia bem, porque as pessoas tinham meio que vergonha de dizer que votavam no Bolsonaro. Mas na hora de ir na urna, o pessoal vai lá e vota. Esse efeito existe mesmo, tá? Mas isso daqui já é o pessoal preparando a falha da Datafolha. A Datafolha vai falhar, eles sabem disso. A Datafolha não vai mudar, não. A Datafolha vai ficar errando. Até depois que terminar a eleição, a Datafolha vai estar dizendo que o Lula ganhou a eleição ainda. Mas não tem problema, ele já tem a desculpa para dizer porquê que perdeu a eleição, né? Enfim, aqui só para complementar, muito engraçada essa história aqui. O Bolsonaro respondeu ao Lula no Twitter, né? O Lula falando, não, quais são os filmes que vocês vão ver esse final de semana, coisa e tal. Aí o Bolsonaro sugeriu aqui o senhor do triplex. Bom, a equipe do Bolsonaro está de parabéns com essas respostas no Twitter. Realmente muito bom. E agora, isso aqui é uma coisa que me preocupa, né? Bolsonaro disse que precisa tomar medidas para que a Constituição seja cumprida. Vocês sabem, é um temor que eu tenho. Eu acho que isso não é a melhor saída, alguma coisa do tipo ação militar e cabo de soldado. Eu sou totalmente contrário a isso. Acho que não tem justificativa nenhuma para esse tipo de coisa, não precisa. Bolsonaro ganha essa eleição com facilidade. Agora, realmente, você tem ouvido alguns tons meio estranhos. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. A verdade é que Bolsonaro já falou um monte de coisa e nunca, de fato, partiu para a agressão física. Que ótimo, isso é o ideal. Esse tipo de coisa de quebra de constitucionalidade é um problema. O que ele quis dizer com a Constituição seja cumprida? Quem que não está cumprindo a Constituição? Exatamente em que aspecto que ele está falando? A gente não entendeu, né? Vamos ver o que vai acontecer em função disso daí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.